Você pode me apoiar com o código CACABOLA MARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código KBM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com o seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal, muito obrigado, é nóis. Opa galera, beleza? Hoje a gente vai jogar aqui um Go-Go, espero que vocês gostem. Tô aqui com o carrinho aqui do Darth Arjun novo do Velociriosi, ele tá de Skyline e bora lá para a partida. Simbora, Wainer. Bora, Cacá. Quem que é o melhor, Skyline ou esse Dodge Charger Kill aí, né? O melhor é do Skyline, porque eu tô com ele. Nossa, você já me explodiu, você basicamente, com o seu carro já fui... Ah, fui explodido. Que que é isso, mano? Cai começando aí eu voo, vocês viram, gente? Tomei. Ih, Ih, peguei. Ih, Ih, peguei. Tá mirando o seu carro, pô. Eu não tava mirando nada. Ah, na bola, tá mirando o seu carro. Só pra descontar, pô. A explosão que você fez no começo. Tá puxa. É, mano. O cara é bem gatinho, mano, cê viu? Velocirioso. É. Tô furioso, velho. Hum, descobriu uma tática. O Skyline é bom pra fazer cards. E lá vem o Heine. Vou tentar fazer... Eita. Eita, aqui é tudo... Lanejado, ó. Aí eu vou pra cá o gol. Ó! Uh! Ai, quase. Aqui, agora... Já era, hein, Heine. Gol. Ela lascou, né? Eita! Pinga, pinga, pinga! Ah! Pingou! Ah, podia ter voado. Ai, não deu certo. Aqui é minha. Não defende. E agora daqui eu mando, hein? Não! Meu Deus! Quase! Achei que é aquele golzinho de parede que dá, que cadê na parede e entra mesmo assim. Ó, manda direto, hein? Ou não? Beleza! Caramba, eu tô chutando muito forte. É que a bora também tá com... Tá mais leve, hein, si. Se não, o Gogol não chega. Não tem graça. É verdade. Ué! É... Tipo assim, gente. Escorregou o pé do pedal? Exatamente. Ó, eu fui virar o carro sem querer o passei, mano. Real time sem querer. Deu muito ruim. Tomou. Ah, mano, olha isso. Cara, não foi no kick-off, mano. Mano, não ir no kick-off é uma das piores... É pedir pra tomar gol, isso. Não foi, né? É... Olha! Nossa! Não havia consegui pegar. Acho que não pegava não, hein, cara. Foi não, hein. Explodi. Mentira. Nossa, muito forte. Nossa, cara, que eu tomo ainda. Não, não, não! Ah, eu passo. Quico, quico! Ah, que maravilha. Acho que eu tomei. Ah, ainda bem que eu não tá indo pro gol, mano. Nossa, foi por pouco ainda. Tô esperando o boost, não. E eu vou explodir de novo. Mentira, nem tô aí. Ó o Kirk. Ó? Não, não foi. Muito forte. Um a um. Vai ser o Allway, né? Nossa, agora foi horrível. Daquela vez foi melhor. Deixa eu pensar aqui. Tava chegando pra explodir. Oh, peraí. Ah, quase, hein. Olha que ficou no meio, no meu carro, né. Ah, errei. Tá indo pra fora. Mas daí que eu faço, hein. Ó, joguei nessa parede. Você não vai pegar? E eu faço. Ah, não! Eu peguei. Não é possível. Eu podia ter pego ali, não, né? Ahn... Eu não bati... É, não. Não podia, não. Não podia, não. Não podia. Ah, agora entrou, cara. O mais difícil eu conseguir. Nossa, eu pego bem na travessãozinha ali, velho. Ah, bateu aí na travessinha e entrou, velho. Nossa. Nossa, ficou no seu campo. Eita, mas que eles... Eu vi escutei um barulhão aqui no meu ouvido, velho. Você não viu a do seu lado ali? Aham, mano. Aham, vi a corna passando, na verdade. Nossa. Calma aí, bolinha. Beleza. Vou entrar, né? Sem pressão, hein, Weiner? De boa. Ihuuu. É, Weiner, agora é hora de fazer o terceiro gol. Não, vou fazer o... É, só que aí vai ser eu, né? Vai empatar. Nossa, foi ruim. Nossa, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia também de errar o gol. Cara, eu tô com a mira ruim, gente. Faz tempo que eu não jogo o gol. A gente volta depois de um mó tempo. Acertando nada. Nossa, quase, mano. Caraca, quase, mano. Nossa. Se eu não dou esse flickzinho pro lado, agora eu tomava, literalmente. Ah, agora eu faço. Faz não, faz não. Muito forte. Voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos. Fortezinho, básico. Cara, muito legal. Vamos pegar ainda, hein? Vamos pegar ainda, hein? Ou não. Quase. Hum, errei. Ah, meu carro, tipo, se eu tivesse colocado aquela listra, sabe? Ia aparecer o carro do Bubba B. Literalmente. É verdade. Hum, hum, hum. O Bubbzinho de novo pra ficar esperto porque eu tô furioso, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Uh, brigado, universo. Esse carro aí não tem aerodinâmica legal, né? Por isso, é meio difícil, né? É verdade, verdade. Eu vou concordar. Não, porque eu tô errando, não, cara. Não é um player, não. Nossa. Tomei pra cima. Ah, meu. Estende muito. O meu eu fiz a revisão esses dias, aí. Tá da hora, hein? Aí tá clean. Agora... Tá. Uuuh! Ia, quase, hein? Eu não vou errar agora. Não, errou. Eu vou errar. Vou perder isso ainda, mano. Essa brincadeira. Será que dá pra fazer flick? Eu não vou errar agora. Eu não deixei ele cair, né? Ah! Ah! Entrou a estratégia aqui. Ah, mano. Calma. Calma, calma. Tá chegando. Caraca, eu esperei ela aqui cá, você viu? Isso é muito corajoso. Eita, mano. Tem que pensar em uma estratégia melhor. Ah, velho. Eu ia fazer o Kirk sim. Tô da hora que eu passo a perto de você. Vou atrás de você pra te explodir. Já avisando. É, agora não deu muito certo. É. Tem que pensar em uma estratégia melhor. Vamos aí, vamos ajeitar aqui a bola. Estão de muito. Beleza. Auuu. Tentei que fazer uma coisa. Nossa senhora, velho. Tô dando só bicuda, velho. Tô só isolada. Também tô encostando a bola. Tô saindo voando, velho. Que isso. Nossa, olha isso. Fica aqui, bola. Isso. Quase imitei o Gordinis. Agora vai, hein, Weiner. Eita. Ah, foi em cima do seu carro. Erra, 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 erra. Não erra, Weiner. Não erra, Weiner. Surtou. Não errei. Uh. Que coisa. Nice. Tinha que aproveitar que tu não vem avançado. Não, foi literalmente em cima de você tava ali, mano. No meio do gol. Ai, eu não fui. Que merda. Ah, nem. Ainda fui bonzinho, hein. Eu dei a testar diretaça de novo. Falta pro meu gol. A bola caiu aqui. Ah, ela caiu aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá muito forte. Nossa. Caraca, mano. Agora vai. Quase. Olha o Weiner. Hum. Eu tentei pegar de novo. Não deu certo. Volta. Ah, agora acertei finalmente. Ah, não. Amei. Que brilhante fica, cara. Toda vez que eu fazer isso. Toda vez que eu fazer isso, eu tenho que botar rapidão. Aham. É muito arriscado, hein. Se... Você erra, você pode tomar nesse contra-ataque que é o seu campo. É. 40 segundos. Beleza. Aí, eu tenho que precisar. Agora eu tô igualada. Isso, foi ruim isso. Nossa. Tomou. Não. Não erro mais open. Agora que eu acertei, eu ainda não vou acertar todos os opens. Chegou rapidão, vai. Bala sobrou aqui. É gol agora, cara. É isso. Nossa. Nossa, não ia dar. Encostou no chão. É sua. Que Weiner. Segundo chute. Ah, não, não, não. Vai dar tempo, vai dar tempo. Seguiu o popó ainda. Sem pressão ainda. Sem pressão. Ah, que pegue. Hum, bateu no teto, não. GG. Nossa, foi bom. GG, exato. Weiner, obrigado aí pela participação. Nossa, você tava com o mazique, eu não acertava a chute, cara. Nossa, eu também, mano. Ah, não, eu mesmo. É muito tempo sem jogo, sem jogar gol, literalmente. Por isso. Mas é isso, gente. Valeu a todos. Grande abraço. Falou. Nois. E aí, gente.